...de sermos tão contrariados, uma certa... O gajo nem vai vestir para tirar fotografias. ...de sermos de memórias de grande amores. Bem amor a muitas pessoas... ...que nunca tiveram um grande amor na vida. Isso é masoquismo. Não, eu estou a ser realista. Se isso é realidade, querida, tirem-me daqui. Eu tenho a Teresa. E não te desculpes com a Teresa. Sejas chata, Ju. Não estás a ver... ...como isto está a ser tudo tão difícil para mim. Mas porquê que ele agora me mandou flores? Porquê que na minha vida acontece sempre tudo fora do tempo? Está brincando. Vai para a Emyu! 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 Obrigado.